Oi gente, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal, o Mundo de Gigi. Bom gente, o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente, vai ser o aniversário da minha mãe, né? Eu já tô gravando esse vídeo, mas eu vou deixar aí pra vocês. Eu arrumando, eu fazendo a cartinha, eu fazendo a caixa, a caixa, a caixa, aí eu vou mostrar o vídeo dela reagindo, que eu fiz um vídeo pra ela, aí eu dei uma pulseira pra ela e vocês vão ver tudo, todo dia dela, né? Como foi. Então já vai deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal. Beijo, solta a vinheta! Oi mãe, parabéns, tudo de bom sempre. Que Deus te abençoe e te ilumine sempre. Eu te amo e obrigado por tudo. Um feliz aniversário, tudo de bom, cheio de paz, saúde. O que a mãe pode dizer mais de ti? Tu é uma filha maravilhosa, só tenho orgulho de vocês três ser minha filha. Te amo muito, muito. Não tem palavras pra te dizer assim enquanto eu te amo. E o que eu vou te dizer mais? Porque a mãe tá chorando. Aí tem toda coisa pra te dizer. Saudade. Te amo muito, filha. Passando aqui só pra te desejar um feliz aniversário, muita saúde, paz, blá, blá, blá. Aquela coisa toda que todo mundo deseja sempre, todo ano, né? Só que, lógico, que tu continue sempre sendo essa pessoa incrível, maravilhosa que tu é. Uma irmã, uma amiga. Obrigada por sempre me incentivar, por sempre me aconselhar, tudo que eu preciso sempre. Eu sei que tu tá ali. Sabe que tu pode contar sempre comigo também. Que Deus te abençoe sempre. Saudade. Aproveita bem teu dia. Te amo muito. Beijo. Feliz aniversário. Oi, tô passando aqui pra te desejar um feliz aniversário. Tudo de bom, palhaça. Muitas saudades. Que Deus te abençoe sempre, sempre, sempre. Continua sendo a ser uma chata. Que eu amo demais. E um feliz aniversário. Aproveita que hoje é teu dia. E se sinta abraçada. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Feliz aniversário, Dinda. Tudo de bom. Um beijo. Te amo muito. Oiê. Quem tá de aniversário amanhã? Ai, Dinda, tá? Então, né, ô primota, xaropa. Nós estamos passando aqui pra te desejar um feliz aniversário. Tudo de mais maravilhoso. Chuvas de bênçãos do Senhor. Falar que a gente te ama muito, 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 muito. Que sabe que o nosso amor é recíproco. E que eu te amo muito como minha amiga, como minha prima, como a minha irmã mais chata do mundo. Uma lemó chata. E que eu amo tu como o Dinda das minhas filhas. Eu amo tu como a nossa Dinda. Eu amo tu como a minha comadre. Eu amo tu, né? E todo mundo ama. Quem mais ama a Dinda Fátima? Meu Deus. Tá? Então, que teu dia amanhã seja de muitas alegrias ao lado da tua família e de quem tu ama aí, tá bom? A gente tá morrendo de saudades. E um até logo. Beijo. Feliz aniversário. Tá ficando véia. Tô passando aqui pra dar um feliz aniversário. E tô com muita saudade. Te amo. Bom, minha amiga, eu passando aqui pra te desejar um feliz aniversário. Cheio de saúde, de sonhos realizados, de conquistas. Muito dinheiro pra tu poder vir bastante pro sul ver a gente. Enfim, tu é uma amiga da vida inteira. E uma pessoa muito especial. Que eu quero que faça parte da minha vida sempre. Parabéns. Feliz aniversário, tá? Beijão. Parabéns, Fá. Tudo de bom pra você. Muitas felicidades. Deus te abençoe sempre. Muito sucesso na sua vida. Muita saúde. Deus te abençoe. Parabéns, Fá. Tudo de bom pra você. E a gente vai comemorar muito, hein? Escreve o que eu tô te falando. Sucesso. Feliz aniversário, Fih. Tudo de muito bom. Muito amor. Muita saúde pra todo mundo aí. E fique rica, pelo amor de Deus. Um beijo. Beijo. Parabéns. Ah, tudo bem? Feliz aniversário. Que Deus te abençoe, te proteja, te ilumine sempre. Tô com muitas saudades. Aproveitar muito o seu dia. Um beijo. Hoje é a Fátima. Feliz aniversário. Que Deus te abençoe. E eu aproveito esse dia maravilhoso. Eu queria te agradecer por tudo que eu te abençoei. E que eu nunca vou esquecer de tudo que você fez por mim. E eu lembro um dia que a gente tinha na piscina, quando eu acho que eu tinha uns oito ou sete anos. Aí a gente chorou juntas lá na frente do seu bloco. Eu nunca vou esquecer de dia. E eu te agradeço por tudo mesmo. E que você aproveite esse dia maravilhoso. E que... Deus te abençoe muito o seu dia maravilhoso, tia Fátima. Não tenho muito o que dizer. Porque... É isso, tia Fátima. Eu te amo. Que você é muito importante o meu. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Que Deus te abençoe muito. Amo muito você e a Gi. Parabéns. E é isso. Beijo, parabéns. Oi Fátima, tudo bem? Passando aqui pra te desejar um feliz aniversário. Muitos anos de vida. Muitas felicidades. Muita paz. Muita saúde. Que Deus te abençoe muito, viu? Obrigada por ser essa companheirona. Essa ouvinte. Maravilhosa que você é. Essa conselheira. Muito obrigada, viu? Volta logo, né? Pra gente molhar. Fica com Deus. Beijo. Oi Fátima. Passando pra te desejar um feliz aniversário. Muitos anos de vida. Que Deus te abençoe e ilumine sempre. E que você continue essa pessoa maravilhosa. Felicidades pra você. Te adoramos muito, tá? Beijo. Meu e da Júlia. Oi, oi, tia Fátima. Muitos anos de vida. Parabéns. Você é como uma terceira mãe pra mim. Eu gosto muito de você. Muito de você. Você é perfeita, ó. Acabou? É perfeito. Eu te amo muito. Tá entendendo? Muito. Os momentos que você me ajudou. Que você deu conselhos de psicóloga. E tudo. Eu amo muito você. Um beijo. Feliz aniversário. Tchau. Tá, tudo bem? Passou aqui pra te desejar um feliz aniversário. Que Deus te abençoe muito. Você continua essa pessoa maravilhosa que você é. Divertida. Que não muda nunca. Nem por causa de ninguém. Nem por causa de nada, tá? E como sempre, né? Esqueci de mandar o vídeo que a Giovana pediu a semana passada. Mas esqueci. Lembrei agora no susto. Tô com a cara inchada de quem acordou agora. Porque acabei de lembrar. Falei, meu Deus. Esqueci de mandar um vídeo pra Fátima. Um vídeo. Então, não repare na minha cara inchada. Pelo amor de Deus. Isso significa que eu gosto muito de você, hein? Beijo. Parabéns pra você. Nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos sem vida. Parabéns pra você. Nessa data querida. É a felicidade. Muitos anos sem vida. Beijo. Beijo. Pauro. Tchau, tchau. Muitos anos sem vida. Não é amor. Muitos anos sem vida. Tchau, tchau. Muitos anos sem vida. Porque tu é o único que eu sempre quiser. Muitos anos sem vida. Muitos anos sem vida. Ah, isso tá fazendo a pechinha. É, né? Ah, isso tá fazendo a pechinha. Oi, gente, tudo bem? Passando aqui pra agradecer a todos, muito obrigada pelo carinho. Que Deus abençoe a vida de cada um. Eu desejo tudo em dobro na vida de vocês, tá bom? Muito obrigada. Amo vocês. Beijo. Tchau.